Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia de xingar pra caralho. O real problema aí que a gente tem na comunidade nintendista. Essa comunidade que está hoje toda dividida, praticamente igual o país inteiro, né? Bom, primeiro assunto. Os nintendistas estão divididos por política. É, a gente joga videogame justamente pra fugir o máximo possível do mundo real. E o que a gente tem aí hoje são influencers, né? Basicamente cagando a porra da sua ideologia nas redes, né? Criando ali um segmento de idiotas que não trata diretamente de videogame, sabe? Eles ficam militarizando na internet. E eu acho que videogame sempre foi, sempre será uma maneira da gente se afastar de certas coisas, né? Quem aí não joga videogame pensando na vida? A gente tá lá ultra concentrado no game, mas a cabeça tá pensando em outra coisa. Ah, preciso me formar, preciso pagar aquele boleto. Isso pra gente, já tá macaco réi, né? A criançada, né? E aí a gente, de repente, quer ter um influencer, né? Uma pessoa que a gente quer ouvir alguma coisa que, de repente, seja interessante. Do que a gente, dentro daquilo que a gente gosta. E quando a gente vai assistir, tá o cara lá cagando ideologia. Cara, a política, infelizmente, ela tá altamente ligada aos games. Por mais que a gente queira e deva esquecer essa porra, ela tá automaticamente ligada a tudo isso por conta da urbanização. Digamos que a política se tornou um background ali do game, mas basicamente por quê? Por conta das taxas, né? E vamos lá, sem lulismo, sem bolsonarismo. Realmente, será que a raiz quadrada dos problemas são realmente causas políticas em si? Tá certo que a gente tem aquela parcela que a gente sabe que é certeza absoluta que sim. Esquece isso. A gente tem a política de taxas, né? Muito malucas aí, que inclusive, como eu vivo dizendo nos vídeos, até então, o Brasil é um ótimo país pra você abrir fábrica, sabe? A região, a Zona Franca de Manaus ali, com vários benefícios, assim, pra quem fabrica aqui no território nacional, né? Questão monetária, né? De isenção de postos, e pipipi, popopó. E mesmo assim, as empresas se afastam do Brasil, cara. Temos aí a Sony, que ela anunciou, na verdade, a Sony já tinha saído do Brasil, assim, parado já com muita coisa, em 2013, no começo da geração. Agora aí que, né, digamos que, então, Sony e Microsoft, elas não estão diretamente no Brasil aí, faz uns 10 anos, mas, enfim, isso é papo pra outro vídeo. Então a gente tem taxas absurdas, taxas de importação. Ah, bruxo, você falou em outro vídeo que se a Nintendo fabricasse aqui no Brasil, sentiria sim que ela estaria no Brasil. Sim, mas nem todas as peças seriam fabricadas aqui no Brasil. Muitas peças, chips, ainda dependeriam de importação. Então tem essa questão ainda. Por um lado, a gente vai ter autonomia e desconto de taxas por fabricação aqui, só que ao mesmo tempo a gente precisa de peças, chips e coisas que não tem aqui. E vamos falar um pouquinho sobre taxas, já que tudo que a gente consome de Nintendo vem de fora do Brasil, tá? Vamos lá. As taxas, né? A gente tem, se você passar de 50 dólar aí, raramente, tá? Questão de eletrônicos, você paga 60% de taxa. Cara, vai tomar no cu, caralho. Que país que você paga mais da metade? Ah, não, mas a culpa é do Bolsonaro. Bolsonaro, filha da puta. Ah, mas, gente, tudo bem, Bolsonaro pode ser isso aí tudo que vocês falam, mas, gente, a gente teve 16 governos da oposição. Então você falar que o país que tá tudo agora, Ah, a taxa, o dólar alto, a culpa do Bolsonaro. Cara, não tô passando pano pra político, cara. Mas você não precisa ser idiota, tá? Se você tiver dois neurônios, você consegue saber que você não constrói nada da noite pro dia e muita coisa é resquício do passado, cara. Muita coisa é hereditário. Então se as taxas hoje estão absurdas, se as taxas antes estavam absurdas, continuam absurdas, tem alguma coisa errada aí. Ah, mas o Bolsonaro... Mas o Lula é de uma também, não vem porra nenhuma. Tá, não abaixou a taxa de importação. De repente não era nem importante, sabe, pro modo de pensamento deles. Então eu acho que ficar nas redes aí, Ah, Lula, ah, Bolsonaro, ah, esse pessoal da esquerda, é uma idiotice sem tamanho. É uma idiotice sem tamanho. A gente ficar se dividindo. A gente não entende isso, é uma comunidade tão pequena, cara. É uma comunidade tão pequena pra gente ficar se dividindo dessa forma. Política é tudo palo-cu. E você gostar do palo-cu A ou do palo-cu B não vai fazer você melhor. Vai fazer só você, dois seguidores de palo-cu. E é isso, cara. A comunidade não pode se dividir desse jeito. Não pode, não pode. De forma alguma. A gente não ganha nada com isso, cara. E tem o agravante. Eu acho que um dos reais, assim, os reais monstros não seriam nem as taxas e as questões políticas. Eu trabalhei, cara, registrado em duas lojas. Duas lojas aí do segmento gamer e Nintendo. Eu sei muito bem do que eu tô falando. Eu não vou citar nomes porque provavelmente vai vir aí um oficial de justiça me visitar. Mas é o seguinte, cara. A forma com que essas lojas fingem, gostam, que curtem, que estão do lado do consumidor, do nintendista, é absurdo, cara. Eu tava lá dentro, eu sei do que eu tô falando. As coisas de Nintendo, elas estão absurdamente caras. Já de padrão. Mas essas lojas, elas superfaturam as coisas, cara. De uma maneira ridícula. De uma maneira injusta. De uma maneira... Filho da puta. Pra ser honesto, tá? De uma maneira, assim... Ah, bruxo, mas... Nenhum influencer que eu sigo... Ah, ninguém fala. Ele fala que o preço tá bom. É lógico que eles vão falar que o preço tá bom. Eles ganham com isso. Eles têm parcerias com essas lojas. Quanto mais caro, mais eles ganham, cara. Sério, por isso que eu não tenho mais parcerias. Eu não tenho mais parceria com loja. Acabou essa pôla. Eu não... Como é que eu vou chegar aqui pra loja? Eu conheço o preço de bagulho. Eu sou, cara, eu sou muito muquirana, velho. Então se eu vejo uma parada que tá muito cara, eu não tenho como chegar pra vocês aqui e falar, ó, gente, compra lá com o meu código. Se o meu código não dá um desconto, o meu código tá muito caro, cara. Sempre foi muito caro. É como se... A Nintendo é a Apple dos games. Só que as empresas, elas abusam. As lojas, elas abusam desse conhecimento. Abusam dessa merda, tá ligado? E você vai lá e compra. Você compra. Você vai lá, apoia esses influencers, essa galera que ganha um rio de dinheiro, né, vendendo essas merdas super faturadas pra vocês. E vocês idolatram os caras, cara. Que da hora isso, mano. Isso é muito louco. Comunidade de idiota, cara. É sério, a comunidade nintendista não tá sendo levada a sério. E se continuar desse jeito, nunca será. Sabe? Você faz uma crítica à Nintendo, ó, aí vem um, ah, não sei o quê, que não sei o quê, ah, pirataria. Você não pode falar nada hoje em dia. Basicamente isso é a divisão. Cara, vocês têm que ter maturidade. A gente não tem maturidade, cara, pra receber comentário oposto da sua opinião. A gente não tem. Eu digo isso pra próprias, uma par de youtubers que eu conheço, cara. Eles são assim. Se tem alguém que é contra a opinião deles, eles automaticamente fazem um cancelamento, cara. Tá entendendo a ver que não existe tanto youtuber focado em nintendista? Porque é um nicho chato. A gente se tornou, assim, um grupo chato, cara, de se criar conteúdo. Um grupo complicado. Porque se você trazer conteúdo do Nintendo, você sabe que você vai ter ali um nicho ultra pequeno. Ainda mais com quem faz cancelamento, com quem faz os itens por ciúme, ou porque, de repente, o cara falou alguma coisa que desagrada aos caras. Apesar de eu ter fama de ser treteiro, eu não quero treta com ninguém, cara. Eu quero que, tipo, a comunidade melhore, sabe? É por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Não sei se vai for ou para. Também não ligo. Não ligo pra quantidade de views, né? É você ter a consciência e disseminar. Essas lojas e os influencers, eles são tudo mal comunado, sabe? Os caras não vão chegar. Eu nunca vi um vídeo de um cara chegando e falando Porra, legal, mas tá caro. Sabe? Evita comprar aqui. A comunidade Nintendo precisa de apoio, tá? Você tá lucrando com isso. Foda-se se você tá lucrando. A pessoa tá perdendo. Sabe? Vou mostrar pra vocês uma parada aqui. Mas eu acho que eu vou pôr mesmo. Foda-se ele, sabe? Vamos lá. Eu vou dar uma dica pra vocês, porque, assim, tem muita gente que quer o Animal Crossing. Inclusive, uma amiga minha comentou no vídeo que eu fiz um unboxing, né? Porque eu tinha parceria com o loja. Ela fez o vídeo... Ela curtiu, ela adorou. Ai, meu Deus, eu quero, cara. Eu quero, eu quero. Mas é muito caro. Come on. Deixa eu mostrar pra vocês a mágica acontecendo. Vamos lá, galera. Eu tô aqui agora. Eu vou... Aqui na AliExpress. Eu já separei aqui, legal. Eu fiz uma live um tempo atrás reclamando pra caralho. Italiano e, se eu não me engano, com o Brunão Fogumelo. E pedi alguma coisa, algum rumo. E não lembro, não lembro. Não lembro, não lembro. E eu tava falando que as cases do Nintendo Switch são ridiculamente feias. Na época que eu trabalhava nessas lojas, eu sugeri. Falei, ó. Vamos vender essa parada aqui, porque essa parada aqui, de repente, muita gente vai ter interesse. De repente, muita gente pode comprar. E, opa, não, não pode. Não, por quê? Porque a gente vende produto completo. Olha como é que é a safadeza do bagulho. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, se você quer uma case. Linda, 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 como diz minha amiga Jéssica. Se você quer uma case. Olha aqui que vem, ó. Vem praticamente tudo. Tá. Olha lá. A parte de trás do Animal Crossing, adaptada daquele, do, do, da Dock, né? Eles colocaram atrás. Achei legal isso. Achei legal pra caralho. Obviamente, alguns aqui não, alguns aqui não são originais mesmo. Mas tem uns que são, tá? É só procurar com muito cuidado. Mas eu já vou dar aqui pra vocês o começo da coisa, sabe? Agora eu vou mostrar bonitão. Que que todo mundo vai adorar. Esse aqui, ó. Olha só que coisa linda. E ele vem completo, cara. Com os botãozinhos aqui pra você tirar e colocar. Olha só. Essa parte aqui, lá do, 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 do filtro de ar. Aquela edição lá do, parece, parece, parece do Splatoon. Sei lá. Bonitinho, legal. Agora, olha aqui. Olha que bonito. Tá aqui a edição do Splatoon. Qual que é a diferença do Animal Crossing Switch pro Animal Crossing normal? É só essa porra aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Pronto. Olha aqui, ó. A diferença básica do Nintendo Switch Animal Crossing. Aqui, ó. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Você pode comprar o que você quiser. O que você achar legal, cara. Se você quer os Joy-Cons, se você... Se você quer a cordinha. Se você quer só o dock. Se você quer... Aqui, ó. Vende só a carinagem do dock. Vende só a parte de trás. Que eu achei legal. Até eu falei no vídeo lá. Do Animal Crossing. Tá aqui, cara. Tá aqui, cara. E tem o Shell o quê? Busca aqui, ó. Ó. Shell Case Pro Controller. Tem umas coisas muito loucas aqui. Mas eu quero só o Shell Case. Eu não quero comprar um controle inteiro. Aqui, ó. De P4. Você acha de tudo aqui, cara. Shell Case. Aqui, ó. Aqui, cara. Olha, ó. Shell Case, irmão. Ó. Do Super Nintendo. Olha, Shell Case. Olha. As variações de cor, cara. E você pode colocar no controle aqui. Você tem, porra. Você não precisa comprar um controle de 600, 700, 800. Pau. Uma versão especial da dinheiro. Porque vocês pau no cu aqui, cara. Aqui, ó. Isso aqui, velho. Olha só isso aqui, cara. E é barato. É 100 reais, assim. Quer dizer, um pouco, né? Mas olha só. Você compra esse Shell Case e tal, cara. Vem aqui. Olha, é baratíssimo, cara. É muito barato. Olha, o roxo, cara. Variações. Olha, é melhor. É isso que eu falei, cara. Você compra essas coisas transparentes. Você faz o seu Nintendo Switch sabores. Igual o Nintendo 64, sabe? Você faz uma coisa legal, bonita. Aqui, ó. Imagina que louco, o Switch. Se não me engano, tem gente já que tem essa porra aqui. Frete. Deixa eu ver aqui quanto é o frete. Gratuito. Frete grátis, velho. Olha aqui, ó. Frete grátis. Pra que que vocês vão ficar dando moral pra essas lojas que vendem essa porra tudo caro? Aqui, ó. O NewCore. 3.100 reais, ó. Você vai pagar 3.100 reais só pra ter um case ali. Porra, com 200 contas, você pega tudo isso aí e troca do seu Switch. Pronto, seu Switch é um Animal Crossing, foda-se. O que falta é conhecimento e pesquisa. É por isso que eu trago bastante conteúdo de hardware referente a Nintendo e ninguém faz isso, sabe? Quando traz é, ah, acessa aí o meu link. Não acessa a porra nenhuma, cara. É só buscar conhecimento, cara. O que basta é isso, cara. A gente parar de se dividir. Político ou não. Antipirataria ou não. Porque todo mundo gosta da mesma coisa. Todo mundo tem a mesma paixão. A gente não devia brigar ou querer ser melhor um com o outro por orasal original ou não. Por questão política ou não. Ah, é gado isso. Ah, o outro é esquerdista burro. A gente devia se unir e parar com essa merda. Até porque... O seu jogo tá caro pra todo mundo, pô. Então, galera. Eu espero que vocês tenham tomado noção aí de onde eu quero chegar com esse vídeo. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto